Fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje, a Comissão de Educação realiza audiência pública para debater a situação da educação de jovens e adultos em São Paulo. Será às sete da noite, no Salão Nobre. Amanhã, sexta-feira, a partir de nove da manhã, a Comissão de Política Urbana realizará audiência pública devolutiva sobre a revisão do plano diretor estratégico. Será no auditório Prestes Maia. Também amanhã, dia 23, a partir de sete da noite, tem solenidade em comemoração aos 100 anos de nascimento de Luiz Tenório de Lima. O evento será no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.